Nesse vídeo nós vamos ver as skins do maior inventário do mundo no CS, mas nós vamos ver essas skins no CS2. Galera, esse daqui é o inventário do antigo Cia Cat, agora ele mudou o nome dele pra 1 e realmente é o top 1. Esse aqui é o inventário imbatível, o inventário mais caro de CS, tem mais de 10 milhões de reais. E eu tô muito curioso pra saber como estão todas as skins mais caras desse inventário aqui no CS2, tá? Aparentemente ele andou abrindo um monte de pacotes da coleção Anubis, mas eu vou filtrar aqui pelos itens mais caros. E cara, a extensãozinha que eu uso aqui avalia esse inventário em 2 milhões de dólares, tá? Mais de 10 milhões de reais. Mas algumas skins que ele tem estão com preço errado, é o caso aqui, por exemplo, das AK661 StatTrak que ele tem. Tipo assim, a gente sabe que só essa skin aqui custa 400 mil dólares, então ele tem 4 AK661 aqui que não estão sendo valorizadas direito. Cara, esse inventário custa uns 15 a 20 milhões de reais, tá? Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Mas passos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter um gosto de sangue! É um gol pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E já que eu comecei falando das 661 que estão nesse inventário do maior colecionador do mundo, vamos começar por uma das skins mais caras que tem aqui, tá? E é uma lendária AK-661 Statue Track. E foi vendida recentemente uma AK bem parecida com essa. Porém foi essa daqui com o Float Mini Wallware, né? Foi vendida por 400 mil dólares. Essa do colecionador Top 1 do mundo é em fio de testa, já ela vale um pouco menos. Então deve ser algo em torno de 300 a 350 mil dólares. Já começando com skin milionária e lendária demais. Vocês viram ali, cara? Tem pouquíssimas AK-661 Statue Track que receberam 4 Titans. É uma skin muito rara. E aqui nesse inventário, além de ter uma 661 4 Titans, tem também uma 661 4 By Powers. Também em Side Track, essa daqui é a única no mundo, tá? Não existe outra igual. É tipo assim, bizarro, né? É bizarro a AK-661 com os 4 By Powers, mas acabou acontecendo e veio parar no maior inventário do mundo. Outra 661 no inventário Top 1 do mundo é essa. Eu há algum tempo falei com esse colecionador, perguntei se essa skin estava à venda. Ele me disse que nada no inventário dele estava à venda e foi muito gente boa, inclusive. Porque eu fiquei meio em choque, que é o maior colecionador do mundo e tal. E eu estava muito interessado nessa skin, né? É uma skin muito rara e eu queria trocar a minha 661 por essa, né? A minha 661 que tem um Titan aqui e o Dignitas aqui na madeira. Mas difícil conseguir, velho. Difícil conseguir alguém que tenha uma skin dessa aqui, 661 com dois Titans. É muito rara, tá? A maioria já virou quatro Titans. Os caras vão aplicando Titan como se fosse adesivo tipo Crown, tá ligado? E pra terminar a coleção de 661 dele, outra única no mundo também que é a 661 Fire Ice com três Titans. Existe outra 661 Fire Ice, só que é só um Hyper Power e um Titan. E um dos adesivos tá meio raspado, essa daqui tá perfeita. Cara, é tipo assim, é o ápice, né? O ápice dos chineses aí colecionando skins. Porque eles gostam demais desses adesivos, Hyper Power e Titan, gostam demais da 661. Então o cara tem todos os combos hypados de 661. Essas quatro skins que a gente viu aqui, muito provavelmente somadas, dão um milhão de dólares, tá galera? É o preço real mesmo do mercado, velho. Agora vindo na página 1, onde estão os itens mais caros, que a minha extensão tá calculando, tá? Mas nenhum desses itens aqui é mais caro do que a 661 4 Titans. Começamos com uma Alpe The Lord Souvenir, que obviamente ela foi adulterada, né? Ela recebeu um Titan holográfico aqui, que é algo que não devia ter na skin, né? E cara, é bizarro. Eu não sei exatamente qual seria o valor de mercado dessa skin, porque ela é única, né? Ninguém mais raspou um adesivo da Dragon Lore Souvenir e colou um Titan. Na verdade tem uma outra Dragon Lore Souvenir que rasparam os quatro e colaram quatro Titans, né? Mas enfim, ele tem essa daqui. E aí ele tem uma segunda Alpe Dragon Lore Souvenir, que é lendária demais, tá? Float Factory New adesivo do JW, que na época era um dos melhores Alpers, né? Nesse campeonato aí, lá naquela época que rolou em 2015, JW era realmente um dos melhores Alpers do CS. Pô, adesivão da Virtus Pro no Scope. Essa skin tá lendária, cara. É uma skin que vale mais de um milhão de reais hoje em dia. Porque ela é muito rara no Float Factory New e com assinaturas de Alpers, tá ligado? Aí temos um setzinho de quatro Reasons. Hoje estima-se que esse adesivo tá custando um pouco mais de 40 mil dólares. Eu não sei a última venda ao certo, mas esses quatro adesivos aí no inventário dele somariam 160 mil dólares. Seguindo, nós temos três Titans. Tá faltando um quarto, cadê? Cadê? Mas como se não fosse bastante um, né? Ele tem três. Então cada adesivo tá valendo 60 mil dólares. Esses três valem 180 mil dólares no mercado de hoje. E tem uns Eyeby Powers aqui, né? Um set de quatro Eyeby Powers. Cada Eyeby Power tá custando cerca de 50 mil dólares. Então temos aí mais de um milhão de reais, né? 200 mil dólares esses quatro Eyeby Powers. Cara, a coleção de luvas dele é sensacional, é gigantesca. Ele tem acho que todas as luvas importantes do CS. Tem a Head Maze, que é hoje uma das luvas mais caras. Tem não apenas uma, mas duas luvas Vice. Tem a luvinha King Snake, essa luvinha branquinha que a galera gosta muito, cara. E ela é muito cara em Factor Neal nesse estado aí, com pouquíssimo desgaste. Tem Pandora Minimal Air Float baixíssima aqui, quase Factor Neal, 0.07. Luva Amphibius, eu não gosto muito dessa luva, mas eu entendo quem tem. Essa coleção é só falar o que não tem, na verdade, né? Tem aí uma Experimint. Super Conductor, minha lua favorita pra usar com Blue Jans no CS. Tem uma Crimson Kimono, não sei se tá bugado o pattern dela aqui no CS2, mas eu acho que não é pattern top 1. Temos aí uma Slingshot, cara, uma das luvas que mais tá bonita no CS2, tenho que concordar. E galera, tem muitas outras luvas, mas eu não vou ficar mostrando todas aqui, tá? Acabaram as Factor Neal, mas ele tem aí quase que todas as luvas bonitas do game, tá, mano? Todas quase mesmo. As feias ele não tem. Começar agora a analisar as facas desse inventário. Ó, tem já uma Butterfly Safira linda aqui, muito top. A Doppler mais cara do CS. E a Butterfly Emerald, né? Que elas tão pau a pau no preço hoje em dia, cara. Tanto a Butterfly Emerald quanto a Butterfly Safira já passaram aí 100 mil reais. M9 Safira também, por que não? E tem três Hauls insanas, né? Hauls Touch Track com quatro Reasons holográficos, que é o terceiro adesivo mais cara do CSGO. Hauls Touch Track com os Hyperpores holográficos aqui, que são o segundo adesivo mais caro do CSGO. E acaba de vender uma 0.004 por 215 mil dólares. Então dá pra ter uma noção que essas Hauls dele aí todas valem mais de 200 mil dólares cada. E finalizando com Hauls Touch Track com o adesivo mais caro do jogo, né? 4 Titan. Esse inventário, velho. Esse inventário é sem base, irmão. Eu não sei o que que acontece, mas esse inventário é insano. Cara, essa faca no CS2 está diferenciada, né? É diferenciada. Essa skin, ela é uma controvérsia gigantesca, né? Porque é uma Gangneer com o Hyperpower no scope, né? Eu lembro quando essa skin foi craftada, eu fiz vídeo. Cara, essa skin é lendária, porque ela é única no mundo, mano. Ah, e ele tem também uma entre duas que já foram craftadas, Gangneer com 4 Titans. Essa skin aqui vale cerca de 250 mil dólares no mercado atual, cara. Muito insano esse combo dessa AWP com esses adesivos e um float baixíssimo, né? Cara, ficou bonita no CS2, hein? Você tá doido? Essa é minha AWP do Soys, cara. Eu já falei pra vocês algumas vezes aí, mas não é brincadeira não, cara. Essa AWP é muito cara, velho. Ele está com uma Dragon Lore com adesivo da Navi holográfico. Caraca, Navi no CS2 tá bonito, cara. O adesivo, olha só como é que combina, mano. Gostei, velho. Dois adesivos ali do Guardian. Ah, e ele tem também esse combinho aqui, ó. IWOD Lotus com 4 Reasons, uma skin também que vale mais de 200 mil dólares. Quase toda a skin desse cara vale mais de um milhão de reais, né? E esse craft aqui é muito irado, porque combina demais, tá? No CS2 esses efeitos holográficos aqui, tá? Mano, tá supimpa, velho. Olha isso, que lindo, cara. Ele tem também uma das AKs mais desejadas e mais raras aí do jogo, que é a AWD Lotus com 4 Taitas, né, velho? Essa skin aqui não combina tanto, mas é o flex, tipo, mais insano que tem, porque é o adesivo mais caro na AK mais cara. Além de tudo, é um craft único no mundo, né? Alguns dos crafts dele não existem outros. E temos mais facas. Carambit Emerald, Carambit Safira, Butterfly Ruby, M9zinha Ruby, uma Carambit Ruby que não podia faltar aqui também. M9 Crystal Web com teias no Playside, cara. Irado, velho, irado. Uma Butterfly Lori, Bayonetta Safira. Tem de tudo mesmo nesse inventário, mano. Ó, Alpzinha, Desert Hydra com adesivo da Navi e tal, os G2. Ele colocou o Simple ali, né? Tem todas as facas Ruby e Safira nesse inventário. Ó, que doido, mano. Um craft numa arabesca dourada com 4 adesivos Krakow Gold. Ficou louco demais, cara. Olha só. Ó, mais umas faquinhas. Porque ele realmente tem todas as facas do CS, eu acho. Pelo menos todas as Ruby e Safira e as principais Lori, eu acho que tem nesse inventário. Aí tem um craftzinho engraçado aqui. Ah, alguém que rabara, né? O fato tinha a DLC Paper. Ficou legalzinho. A galera na China faz muito esse craft. Não acabam as skins com adesivos dourados também nesse inventário. Agora parece que, cara, essas skins douradas estão insanas no CS2. Então é uma tendência. Algumas skins fade aqui nessa página, né? Ele tem várias glocks insanas, ó. Essa glock eu nunca achei ela muito bonita. Mas, cara, é hype, né, velho? 4 Titans, fica muito louco. Eu acho essa outra glock dele mais bonita, tá? Que é a glock com 4 Reasons. Os adesivos no CS2, eles estão meio grandes ainda. Eles vão consertar isso, eu acho. Ele tem uma Butterfly Fade, que é o mínimo possível de fade, que é tipo 80%, que a galera chama de Butterfly Manga, né? Eu acho que fica bem diferente, fica bem legal, velho. E é rara pra caramba, mano. Ele gosta de Skeleton, né? Tem uma Skeleton G, se eu não me engano, nesse inventário que a gente vai ver já. E tem também o Skeleton Fade 100% aqui. M4 Temu Call com 4 Crowns, velho. Tudo nesse inventário é caro, né, mano? Aí ele tem uma Deagle única no mundo, que é a Deagle Blaze, com 3 Titans holográficos. Também os adesivos estão um pouco grandes ainda no CS2. Eu acho que na Deagle vai ser consertado, provavelmente. E tem umas faquinhas Blue Jams, é claro. Começando com uma Karambit 853 Minimal Wear. Esse aqui tá entre os melhores patterns de Karambit Blue Jam, azul oceano, bem limpinho. E o float dessa faca é muito baixo, cara. Essa faca aqui é sensacional. Questão de preço, olha, pelo float ser muito baixo, pelo menos 100 mil dólares essa faca aqui. Aí ele tem também outra Blue Jam, que é uma 269. Ela é muito parecida com a 853 e muito parecida com a minha 442. Cara, essa daqui, na China, é uma das facas mais desejadas, porque o azul é bem oceano, é bem clarinho, pouco as manchas, tá ligado? Também é uma faca que chega a mais de 100 mil dólares hoje em dia. A única Vulcan, Statistrack Minimal Wear, com 4 Titans, tá aqui nesse inventário. Por ser Minimal Wear, cara, ela perde um pouquinho de valor comparado com uma Factor New, que hoje passa de 150 mil dólares, né? Com o Statistrack, é claro. Mas, mesmo assim, é uma skin de mais de 100 mil dólares, tá ligado? 0.07 pisando ali em Factor New. Ah, cara, essa daqui, pra mim, é uma das skins de AK mais lindas do CS e continua linda no CS2, tá ligado? Essa skin de AK é perfeita, velho, também. Vocês sabem, eu tenho a minha lá, que é igualzinha, só que com o Float Factor New, né? Acho que é a única skin que eu tenho que é melhor que a skin que esse cara tem, né? Continuando, as Skeletons. Cara, a Skeleton é uma skin que ele gosta bastante, ele pegou essa 403, que é hoje o melhor pattern de Skeleton, né? Cara, facilmente mais de 100 mil dólares também essa faca, porque na época que ele comprou, já custava 100 mil dólares. É insano esse Skeleton. Tem também uma Talon Blue Jam, né? Olha isso, velho. Muito bonita essa Talon também, gostei demais. No CS2 tá linda, cara. Olha só, velho. Tá mais bonita do que no CSGO a Talon, hein? Mais crafts com 4 adesivos holográficos. Temos aí uma Hyper Beast com 4 dignitas holo de cada 2014. Nossa, o efeito do dignitas no CS2 tá irado demais, cara. Demais mesmo. Aí ele tem uma scoutzinha aí também. Variais, né? Vai para Titan. Tudo que esse colecionador tem, geralmente tem aplicado aí os adesivos caros. Se liga essa Jiggo, eu achei irada, mano. Olha, Jiggo Crimson com tipo assim, 4 RGB vermelho. Muito louco, mano. Ó, eu acho que esse colecionador, ele gosta do Brasil, velho. Mac 10. O adesivo aí do Cacera, Drop Vini e o holográfico da FURIA ali do Stockholm 2021. Caraca, será que ele gosta da FURIA? Irado, mano. Mais um monstro aqui no inventário dele. Essa AK, a galera da China gosta demais. E o Reason, vocês já sabem, né? É o terceiro adesivo mais caro do jogo, então eles gostam muito também. Fazer o quê? Ele tem uma USP Orion com 4 Titans holográficos. Mano, isso daqui é raro, hein, velho? Na boa. Além daquela USP, ele tem essa também, cara. Com 4 Reason holográfico. Cara, 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 mano. Muito cara. Tinha uma 5'7, Case Hardened, Pattern Top 1, 690, né? Com 4 adesivos holográficos aí de Cato 2014, fazendo tipo um combo Fire Eyes. E 4 dignitas até na fama dele. Não podia faltar, né? Cara, esse inventário é absurdo. Eu acho que já tá beirando 20 milhões de reais. Deixa um like se você gostou, porque esse é o maior, o mais caro inventário de CS do mundo. E a gente trouxe aqui em primeira mão no CS2, pra vocês sentirem aí como é que estão as skins no CS2, né? A iluminação aí da CS2, né? Ficou irado. Antes de ver o próximo vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo pra me ajudar. Tamo junto. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí